A busca de um espaço midiático e para acalentar o seu sonho de ser presidente da República, o governo ingressou no Supremo Tribunal Federal pedindo autorização para que pudesse comprar vacinas. Foi atendido. E aí começou a angústia do governo. Enquanto ele fica nesse espaço midiático, outros governos tomam medidas mais sérias, mais concordentes, mais pragmáticas. Então vamos ver, São Paulo apresentou o seu plano de ação, o seu plano de trabalho de vacinação. Apresentando de segunda a domingo, dia santos e feriados. Apresentou o plano de conservação das suas vacinas, que no caso deles é uma Coronavac. Apresentou na reunião junto com os secretários de saúde dos municipais, com os senhores prefeitos, como executar esse plano. Enquanto isso, o Maranhão fica apenas no espaço midiático. Fica sem dar resposta correta, sem poder dar uma resposta concreta ao povo do Maranhão. O seu secretário alardeia para poder conflitar com o seu governador, de que o Brasil não tem seringa nem tampouco luvas. Mas que ele tem as seringas e a luva. Mas quando nós encaminhamos um expediente para ele, perguntando qual era o plano de trabalho, qual era o plano de vacinação, até agora ele não respondeu. Quando nós sabemos que ele foi buscar a vacina Pfizer, que segundo ele entrou em contato de comercialização com a vacina, a organização empresarial disse que não houve esse contato para a compra das vacinas. Não sou eu que estou falando, foi a organização que deu nota. Mas nós... Mas nós...